Música Hoje no seu programa Consciência Espírita, a plenitude de viver. Mas antes de viver a plenitude, nós queremos convidar você a conhecer um livro muito especial. É neste livro que você está vendo aí na tela, o livro dos Espíritos de Allan Kardec, que se encontram as revelações do que existe além da matéria, porque existe a matéria, e como nós devemos nos interagir para alcançar mais depressa a verdadeira felicidade, que é a paz da consciência tranquila. O livro dos Espíritos de Allan Kardec é a Filosofia Espírita, lançado em 1857 em Paris, na França. É um best-seller que vem atravessando as décadas, levando aos leitores esclarecimento, reconforto espiritual e esperança de um mundo melhor. Olha, o que não falta no coração do nosso entrevistado de hoje, nosso querido Dr. Joel Beraldo, médico homeopata, orador e dirigente espírita, é alegria de viver, é felicidade. Ele quer partilhar essa alegria conosco, ele que está aqui sempre no nosso programa. Dr. Joel, na Grécia Antiga, o pai da medicina, considerado o pai da medicina, Hipócrates dizia, seja o teu remédio o teu alimento, seja o alimento o teu remédio. Isso tem alguma coisa a ver com a plenitude de viver? Sim, a nossa saúde precisa estar ótima para que nós possamos ter plenitude de viver. Se o nosso alimento é correto, teremos saúde. Se o nosso alimento nos traz problemas e doenças, nós devemos tomar consciência de nós mesmos, nos transformarmos para melhor e melhorar a nossa alimentação, para que através de uma ótima alimentação, tenhamos ótima saúde e possamos passar esta existência com plenitude. Dr. Joel, é fato consumado, é genérico a gente dizer isso? Todo mundo tem um problema de saúde. Isso é falso ou verdadeiro? Nós estamos falando na plenitude de viver. Como é que eu posso viver se eu tenho que conviver com um problema de saúde? Sim, a grande maioria de nós passamos por problemas de saúde. Alguns problemas são impostos. São problemas que nós já trazemos por problemas que causamos a nós mesmos ou a outras pessoas em outras existências. Então temos que passar por algumas dificuldades. Mas a grande maioria das doenças que nós temos nesta encarnação são doenças causadas por nós mesmos, por nosso descuido, o nosso descaso e por uma vida desregrada, indisciplinada. Então assim vem as doenças para nos chamar a atenção. Então entendendo assim, me colocando aqui no lugar de quem quer aprender e eu quero aprender com o senhor, é por isso que o senhor está aqui, o senhor nos ensina tão bem. Eu preciso conviver com um problema de saúde e não criar outros problemas de saúde. Não só conviver, mas como tentar eliminar o problema de saúde e não criar outros. E justamente o que a gente faz é o contrário. Se revolta contra o problema de saúde e cria outros. Exatamente. A rebeldia, a revolta diante de uma situação de saúde nos faz um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio psicológico que vai causar grandes outros problemas e nos vai tirar todo o prazer de viver. Então a vida torna-se uma coisa muito amarga, muito dura, muito difícil. Nós vivemos nos lamentando, reclamando, porque nós temos tanta doença. E sem nós tomarmos a consciência do que estamos fazendo contra nós mesmos, nós vamos agravando cada vez mais o nosso estado de saúde. E vamos ficando doentes do corpo e doentes da alma. E lá se vai o prazer de viver. Porque como é que uma pessoa pode ter alegria e prazer de viver com várias doenças, vários tratamentos, uma quantidade enorme de medicamentos, restrições? Então não dá pra viver bem assim. Então todas as lamentações, toda a rebeldia que nós temos frente às doenças nos causa mais problemas ainda. Então nós temos os problemas reais e temos os problemas imaginários. E nós vivemos criando problemas. E também no nosso comportamento com as pessoas que estão à nossa volta. Na medida que nós somos egoístas, nós somos orgulhosos e prepotentes, nós queremos impor uma forma de ser, uma forma de viver. E tentamos manipular as pessoas. Isso começa em casa. Começa no lar. Começa em casa, no lar. Olha, gente, aqui quem manda é quem paga a conta. Eu quero assim. Isso, a imposição. Tem dois jeitos de fazer. O meu jeito e o jeito certo, que é o meu. Isso. E assim nós vamos criando problemas para todas as pessoas que estão à nossa volta. E vamos nos aborrecendo com as pessoas que não fazem aquilo que nós queríamos que elas fizessem. O que é um desgaste emocional. É um desgaste emocional. Então as pessoas não fazem o que nós queremos. Nós tentamos impor a todo momento. Porque nós somos, afinal, orgulhosos e egoístas. E as pessoas não fazem. E aí nós ficamos chateadíssimos. E nós ficamos, assim, com ódio, com raiva. E queremos até nos vingar dessas pessoas. E passamos a nossa existência nos lamentando. São lamentações, lamúrias. Encontramos alguém para conversar. E a nossa conversa é cercada de lamentações. Então nós ficamos o tempo todo nos lamentando das coisas que estão acontecendo. Coisas que nos aborreceram, que nós não gostamos, que nós gostaríamos que fosse de outra forma. E ninguém nos entende e ninguém faz aquilo que nós queremos. E isso leva a um desgaste. Leva a mais doenças. Doenças da alma. A depressão. A ansiedade. A agonia. Ao desespero. Ao medo. Ao pânico. Porque nós ficamos criando desajustes emocionais. Para nós mesmos. E nós nos damos conta disso. Doutor Joel, é brilhante a sua colocação. Eu tenho que responder aqui a perguntas dos nossos amigos telespectadores. Não sei se vai dar tempo para responder. Ele não mencione o meu nome. Diz que o senhor já até sabe quem é. Ele diz assim. Gostaria que o doutor Joel Beraldo comentasse. Já não se faz mais, hoje em dia, fígados como antigamente. Muito bem. Antigamente, as pessoas ingeriam alimentos extremamente danosos. E tudo se tolerava. Então, o indivíduo comia as suas feijoadas, sua linguiça, sua pimenta. Tomava uma caipirinha e tudo bem. Hoje, ele não tolera mais um alimento mais pesado. Um alimento mais forte. Por quê? O seu fígado já não suporta mais. O seu estômago já não suporta mais. As suas artérias já estão todas obstruídas. Então, ele é obrigado a ter uma restrição. Ele vai ao médico. O médico lhe restringe. Chega de gorduras. Chega de bebida alcoólica. Você está com o seu sistema digestivo já todo alterado. O seu fígado não suporta mais. Suas artérias estão cheias de placas de ateromas. E você corre um risco de infarto. Ou de um AVC. Cuide da sua pressão arterial. Cuidado com o sal. A pessoa se vê restrita. E ela não quer mais viver assim. Com um fígado que não suporta mais nada. Então, ela se revolta. E põe a culpa no fígado. Claro. Porque a culpa sempre é dos outros. E nunca de si mesmo. Que faz uma alimentação inadequada. E acha que vai poder passar a existência toda... Abusando. Abusando. Comendo tudo que se apresenta à sua frente. Daqui a pouquinho, eu vou perguntar para o Dr. Joel Beraldo. Se a plenitude de viver passa pela casa espírita. E certamente que passa. Ele vai nos explicar por que a plenitude de viver passa pela casa espírita. Como passa pelas casas de oração. Como passa por todas as religiões que nós abraçamos. Como nossas crenças pessoais. Nós vamos fazer um breve intervalo. E eu volto daqui a pouquinho com a plenitude de viver. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Joel Beraldo. Que é médico homeopata. É dirigente espírita. É orador espírita. É colaborador da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Aproveito nesse instante. Para pedir a você que anote o site da Federação. www.fesp.org.br Em São Paulo, Federação Espírita atende pelo telefone operadora 11-31-155544. Eu volto daqui a pouquinho com a plenitude de viver. Até já.